O período do vestibular é sempre uma correria para os estudantes que vão fazer a prova. É um momento também que a ansiedade costuma tomar conta e sempre surgem dúvidas de como lidar com a pressão durante a prova para que não dê aquele branco na hora de responder as questões. E como estamos em época de vestibular, Jessica Zang foi atrás de dicas para que os estudantes possam realizar a prova da melhor maneira possível. Confira os detalhes na reportagem. Passar em Medicina. Este é o objetivo de Lucas. Aos 17 anos, o estudante de ensino médio frequenta um curso pré-vestibular para complementar a preparação. O interesse pelo curso veio por estímulo do pai, que também é médico. Foi bem difícil porque eu vinha com umas ideias meio viajadas de ser piloto de avião. Umas coisas assim que quando você é criança você tem umas ideias. Mas escolher Medicina foi uma coisa que eu ria assim, agora é para valer. E sempre tem todo mundo falando, vai fazer Medicina, é muito difícil, tu está louco, vai te matar estudando. E isso assim me desconforta um pouco. O vestibular é uma das maiores preocupações entre os jovens, principalmente no final do ensino médio. Passar no concurso, para muitos deles, significa um novo importante passo. E neste período, a pressão da família costuma aumentar. O ideal é tu tentar não ficar muito presente com isso, não falar muito com os pais sobre isso. Tenta relaxar mais naquela semana da prova. Sair com os amigos, escutar músicas que tu gosta, olhar filmes. Tenta relaxar mais e continua, claro, estudando. No dia da prova, se puder, nem vai com os pais, vai com os amigos então. Daí tu vai estar com menos pressão no momento da prova. Outra situação muito comum é a ansiedade antes e durante a prova. Mas ela pode atrapalhar e muito. O que acontece nestes casos, vem o famoso branco. Por isso, é importante encontrar meios para driblá-la. Tu viu que deu um branco, está nervoso, está ansioso, para tudo. Para, relaxa, não olha para os teus colegas, porque tu vê que eles estão acelerados fazendo a prova. Aquilo vai te dar mais ansiedade ainda, tu vai achar que tu está atrasado. E Yasmini parece já ter encontrado uma saída para manter a tranquilidade durante a prova. Eu também sempre preparo uma garrafinha com água e açúcar que me deixa mais calma. Eu vou tomando durante a prova e vai, tranquilo. Mas só manter a calma não basta para que o vestibulando alcance os objetivos. É preciso ainda muita dedicação e foco no período que antecede o vestibular. O aluno tem que fazer a parte dele também. O professor vai dar gramática, vai dar texto, vai trabalhar. Mas se o aluno não tiver em casa, e em casa ele não tiver o hábito de ir atrás, de fazer os exercícios, de continuar procurando, continuar pesquisando, vai existir uma dificuldade muito maior do que no colégio. E essa rotina de estudos já faz parte da vida de Daniel, que depois de ter concluído a graduação em fisioterapia, pretende fazer medicina. A minha rotina mudou bastante desde que eu entrei no cursinho. Eu praticava bastante esporte, eu convivia bastante com os meus amigos de outras cidades também, eu acabava viajando bastante. Eu tive que encerrar com isso. E agora eu fico mais estudando em casa mesmo, mas sempre arranjo algum tempo para fazer alguma janta, para encontrar os amigos. Thaís conseguiu se adaptar bem a essa rotina de estudos. A atual aluna do curso de Química Industrial da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, frequentou aulas de um cursinho durante um ano. Quando fez a prova do vestibular, passou em segundo lugar. Foi bem puxado mesmo. No ano passado foi um ano que eu realmente só me dediquei para os estudos. Eu não trabalhava, era só os estudos. Todos os dias, até final de semana, eu me reservava um pouco para o lazer, porque o ano do vestibular tem que se focar realmente só para isso. Eu pensei desse jeito e foi o ano todo assim. E uma das partes que mais costuma preocupar os vestibulandos é a redação, que tem peso significativo na nota final. O grande problema é que quem presta o vestibular só fica sabendo o tema na hora. E para que não ocorram surpresas, o importante é manter-se informado. O ideal é que ele faça ao menos uma redação por semana, que ele esteja lendo, informado, porque os temas geralmente cobram uma atualidade, alguns um pouco mais regionais, outros nacionais e outros até de nível mundial. Então é importante que ele se informe e escreva. E as matérias de língua estrangeira também precisam de uma atenção especial na hora dos estudos. Não dá para ter preguiça. Tem que ir atrás, por exemplo, das informações, das palavras novas. Então tem que fazer um trabalho de nerd, investigar, fazer listas de palavras, ver o que encaixa ali, porque a gente não pode deixar de lado a gramática. E depois de tanto esforço, nos dias que antecedem o vestibular, o ideal é não se preocupar em estudar conteúdos novos. O ideal é apenas revisar o que já sabe. Depois é manter a calma durante a prova, relaxar e aguardar o nome sair no listão. A seguir aqui no estúdio vamos falar sobre o vestibular de inverno da Unisinos, que acontece no próximo sábado, dia 31 de maio. Em um estande só, a gente já volta.